Tá preparado ou você não tá preparado? É o que eu tô perguntando. Claramente, claramente, cara, que eu tô preparado. Então você tá preparado, você é tanque? Claro, claro, cada pergunta. Então tá bom, todo mundo aí, todo mundo da TPA. Vamos saber se você é tanque, meu. TPA7, 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 TPA7. Puta que pariu. Pronto, todo mundo aqui? Siga-me, 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 siga-me. Olha, eu vou... Siga-me. Eu tô indo pegar na mão, porque... Dalão pelado, Dalão tá com medo. Todo mundo fica longe, você tem que ficar eu ou Dalão aqui? É, será que é beijinho, é beijinho, é beijinho. Você tá pronto? É claro. Tá, pegar o meu iPhone, pronto. Você tem cinco minutos. Ah, é o canhão, filha da puta! Vai, vai, vai! Já passou os cinco segundos! Vai, Dalão! Vai do canhão, soldado! Anda, soldado! Puta! Pera, pera, sim! Já passou vinte segundos, velho! Já passou vinte segundos! Vem todos! Ei, picareta! Ele tá fazendo o picareta! Louco! Gabriel! É claro, eu sou o Détanque... Hahahaha Calma, eu tô fazendo o kit aqui, ó. Calma aí, fica dando o kit aqui, ó. Calma aí, meu Deus! Calma aí, meu Deus! É, eu fiz dois, mano?! É, eu fiz dois, velho! Já passou vinte segundos, ó! Não, você tem... Ah! Seu... Seu, outra coisa. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí, calma aí. Pera aí, tem um, dois, pera aí, tem um, dois, três, quatro, eu tô contando! Pá, 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 quem tem fábito de vídeo não pode ajudar. Ih, merda! Ele tem 52, se ele não tiver 52 ele tá fodido! É só porque eu sou pobre mesmo. Vou te ajudar, vou comprar a TNT lá pra se explodir. Vai ser o Kik, vai ser o Kik. É o Orsonacal? Não. É não? Não. Olha, vamos lá, caralho. Os caras aqui, amigo. Bora, tá muito lento, velho. Nerdstone faz as caminhões em 30 segundos, mano. É verdade, tem a cerca aí embaixo, aí. Eu sabia, eu tava testando o Sertz. Eu tava testando. Vai, bora, Dola, bora! Você tem 1 minuto e 20 segundos, velho. Não quero saber, você tem 1 minuto e 20, velho. Tem que recarregar, né, velho. Tem que recarregar pra tirar, né? Tem que recarregar, né, velho. Vai comprar um TNT lá, depois que ele terminar a gente vai... Hum, não, precisa não. Compra lá, gente, ó, pega lá. Tá certo, né? Precisa não. Tem que ter de impulsão e de tiro pra gente testar o canhão. Já tá certo. Vou pegar lá, calma aí. TNT, vai, essas coisas do TNT aí. Parou! Tafarel! Zona livre! Tafarel! Aê! Luz prodiu! Luz prodiu! Caralho! Pô, aqui embaixo do meu cofre, caralho. Para de grifar essa merda. Não é! Não é! Não é pra ir ali! Não é! Não é! Não é pra ir! Sai! Sai, gente! Não é pra ir no meu cofre! Para, sério, na moral. Tem uma bigorna voando, né? É deli... Ô, mundo! É que doente, dá pra ir, dá pra ir. É difícil, mas... Se desce, 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 se desce. É mancada, mano. Olha! Sai! Tem uma bigorna voadora, velho! Que silagre é esse, velho? Não é Tucker, não é Tucker. Não é Tucker. Vai colocar TNT, ou é TNT, ou é TNT, ou é TNT? Explodiu! Olha lá, ele tá jogando aqui embaixo, TNT, ou. Ele tá jogando aqui embaixo, TNT, ou. E se ele empatar o Doolin desse jeito, eu vou rir mais, tu. Vai dele aí, vai dele aí, like. Vai dele aí. Ó. Caraca, o Doolin não tá na fec, não. É verdade, caraca! Ele tá filmando de mim. Aí! 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 eu não vi, meu Deus! Venha por isso! O íg, o íg, o íg, o íg, o íg, o íg. Fornei por dentro. Eu vou ter que usar a segurança. Errou! Aaaaa! Venha por dentro! Abenki. Tip 1. Toroo! Aaaaaaa! Aaaaaaa! Quem foi o mongol que já caiu? Já foi um! Já foi um! Vai, 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 vai... Eu vou tentar por aí nenhuma não! Tu não vai ser assim comigo, né, Donão Peraí, peraí, peraí Calma aí, calma aí, calma aí Que eu vou marcar nada não Ih, rapaziada, pra mim deixar vocês só por dentro aí do que tá rolando É... O desafio lá, né, de Fex, o Nerdstone aceitou Ih, mano, parece que tem um canhão pronto Eu vou dar uma olhada, porque mais hora menos hora, tá ligado? Toda hora tem canhão pronto aqui Olha só, canhão, velho, certeza Ah, não, parece que eu penso... Mas, enfim, o Nerdstone aceitou, né, o desafio de Fex É, ficou bem grifado, hein, mano Aí sim O Nerdstone aceitou o desafio de Fex, né É, valendo um bilhão E a gente vai, é, pedir pra um staff vazer Porque um staff vazendo não vai ter, tipo, como Uma pessoa levar item a mais, tá ligado? E também não vai ter desvantagem de item, tipo Uma Fex não vai ter mais SCs com a outra Não vai ter mais spot edit com a outra Então, a gente vai falar com o gerente aqui, né O Master, não sei Pra eles vazerem o evento pra gente E... Aí, o bagulho vai ficar louco Porque vai ser tudo equilibrado, tá ligado? Desde que a gente se mudou pra base na borda, né É... Não invadiram a gente nenhuma vez Tipo, o que é bom, tá ligado? Por isso que a gente conseguiu Dar uma... Aquele canhão também A margem já foi destruído, já Ah, se bem que tem um buraco ali Deixa eu ver Acho que esse buraco aqui é um que o pessoal já viu, já Deixa eu só ativar a luz Aí, vamos ver o que tem aqui É... Olha... Olha só Que malandrinhos, hein Olha só Deixaram chegar até bem perto da base Pros moleque colocar spawn, eles vim E só dá três tiros em entrar Safado os caras aí, velho Safado Bom, vou ter que comprar a bad aqui então Só tá aí online, né Porque, tipo, é de madrugada Então não vai ter ninguém online, né E tudo mais Mas deixa eu ver Eu acho que a gente ainda tá em segundo no ranking, né É... Então, a Nauts aqui Que os nossos aliados estão em primeiro A gente tá em segundo Então, bom Eu vou tapar esse buraco aqui Porque senão quando os moleques acordar e colocar spawner Pode ser que Eles não confiram, tá ligado? Então, bom Eu vou tapar aqui Tudo certinho Só pra não deixar a base com o buraco mesmo, né Porque Deixa eu ver que coordenada que tá aqui, ó Tá na coordenada Ah... Tá umas 30 camadas da base ainda E eu tô vendo ali pela coordenada Tá umas 30 camadas da base Então ia ser, tipo, uns 15 tiros Os caras iam entrar na base, tá ligado? Safadinhos Mas demorou Deixa eu tapar tudo aqui direito Pessoal, eu tava terminando de tapar aqui, né Na real ainda falta bastante Mas eu vou parar pra pensar aqui, mano Eu acho que é ali do retorno, tá ligado? Se os caras fez um buraco na nossa base Eu também vou fazer um buraco na base deles Só pra eles terem o trabalho que eu tô tendo aqui de tapar, tá ligado? Então, mano, é isso mesmo que eu vou fazer Deixa eu só terminar aqui E vou fazer um canhãozinho lá Só de sacada Ô, novinha, eu quero te ver contente Abandona o piro da gente No elipa, confesso, tu tem moral Aqui na favela Pra sentar Pra sentar Pra sentar Oi Oi Pra sentar Pra sentar no pau Aí, rapaziada Seguinte, acabou de ter o evento base perdido aqui, tá ligado? E a gente conseguiu lucrar pra caralho, viado Só eu peguei aí Tipo, mano Eu não vou falar pra vocês, tá ligado? Porque vai ter um vídeo só pra isso Mas, enfim Queria mostrar aqui pra vocês Olha só Que a gente tá aqui, ó Em segundo, tá ligado? Stage Nevermind Ah, ladrão E, pá E tamo aqui em primeiro também E... A gente não tá colocando spawner Porque ele tá com bug, tá ligado? Que tem spawner de gerador sumindo e tal Mas, enfim Cês podem ver aqui que a gente tá com Muito magma Mas Não é tudo que a gente tem A gente tem mais magma Enfim Eu falei com a Steph Eles vão dar um jeito de devolver, tá ligado? E, pá E, brawn na diagonal Enfim Ah, eu tô esperando na PKT Colocar spawner Porque eles não colocam spawner Tipo, faz dias Tanto que eles tão aqui, ó Muito pra trás do ranking de valor Então, eu tô esperando na PKT Colocar spawner Ou a PKT Ou a ETB aqui, né? Colocar spawner Que aí, mano A gente vai lá E vai tentar invadir eles, tá ligado? Em questão da guerra, mano A guerra caiu, tá ligado? Eu tinha ido aqui, ó Com potedit Com espada Com, tipo Essa espada aqui tá foda Tem sobrecarga Limear da lâmina Só não tem o fúria Mas o fúria, tipo Não é tão importante E essa espada aqui Tem 3 kills, tá ligado? De guerra, mano E é isso Eu ia com reparador também, tá ligado? Potedit Um monte de set Mas, infelizmente A guerra acabou caindo Então, essa semana Não vai ter vídeo de guerra, né? Rapaziada Mas, eu tô muito feliz Porque eu consegui o contato De um cara da shipyard, tá ligado? E, eita caralho E, barra VIP Então é isso, velho Nosso cofre aqui, ó Tá repleto de TNT, tá ligado? Porque, mano Vocês tá ligado? A gente vai e como De pau duraço Pra matar os caras, beleza? Mas, enfim Esse vídeo é por aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Vou deixar muito like nesse vídeo E eu estou falando mais rápido Que um Eminem Porque eu quero postar esse vídeo Ainda hoje, rapaziada Mas é isso aí Até o próximo vídeo Valeu, valeu E fui Tchau